Casal e o filho de 5 anos ficaram feridos num acidente de carro ontem à tarde na BR-267 em Leopoldina, na zona da Mata Mineira. A motorista de 33 anos teria perdido o controle da direção numa curva, na altura do distrito de Tebas. O carro capotou. Segundo a polícia rodoviária federal, eles seguiam de Caratinga, no Vale do Aço, para Juiz de Fora, na zona da Mata. A família foi levada pelo SAMU para o atendimento do pronto-socorro Casa de Caridade Leopoldinense. Legenda Adriana Zanotto